WONDERBOYS PRODUCTION Quando pensei que perdi o meu mundo Uma luz bateu em mim Eras tudo de novo Para me fazer acordar Com esse rosto de anjo Nos teus olhos encontro o meu canto Esse medo resista ao encanto Tinha um abraço teu Mas confesso que eu posso ver O recomeço Um novo plano Uma nova história Para pôr na memória Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Um recomeço Um novo plano Uma nova história Para pôr na memória Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Um braço E eu não me lembro do passado sem ti Love 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 Não me lembro do passado sem ti Love 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 Se conheço a minha história Desde que te conheci Não consigo olhar outra mulher A não ser a ti E eu não quero outra coisa não Só quero alguém que me dê amor Só quero alguém que me dê amor A hundred por cento E eu só quero alguém que me aceite como eu sou O que eu sou E eu só quero alguém que me ame como eu sou Como eu sou Já não quero mais outra mulher Só quero a ti minha mulher Já não quero mais outro abraço Só quero já teu abraço Só quero é violar Quero é violar Estou seguro porque te encontrei Porque te encontrei Um recomeço Um novo plano Uma nova história Para pôr na memória Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Um recomeço Um novo plano Uma nova história Para pôr na memória Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Um grande amor 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 Oh amor 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 Legenda Adriana Zanotto